Mais recomendações para o Lê-se de Atreves. Lê-se de Atreves clássicos, edição de clássicos, mas vamos falar de alguns clássicos bastante conhecidos e que já todos ouvimos falar e outros que eu tenho descoberto à medida que vou lendo mais livros de terror barra horror e que alguns são tão essenciais como aqueles que nós conhecemos mais ou têm coisas que potencialmente serão mais interessantes, pelo menos para mim alguns deles têm sido mais interessantes do que propriamente aqueles que são considerados os pilares do horror. Sem mais longas, vamos começar por Edgar Allan Poe. A primeira coisa a dizer sobre o Edgar Allan Poe é que nem tudo aquilo que ele escreveu é na onda de terror e por isso mesmo não é pegar em qualquer livro dele que vai ser o mais indicado. O Gato Preto é um ótimo exemplo E aqui também existe a queda da casa de Husher. Os dois são ótimos exemplos de o que é a escrita do Poe ou da parte boa da escrita do Poe porque há outras coisas que eu já tenho apanhado e que não são tão interessantes na minha opinião mas é sempre um autor que vale a pena experimentar. Um outro autor que é completamente clichê a falar nele mas por um lado é uma pedra basilar no horror cósmico em particular mas por outro não é assim tão único quanto isso. Estou a falar do Lovecraft. Lovecraft eu recomendo as pessoas a experimentarem ou O Despertar de Cthulhu ou Nas Montanhas da Loucura Estou a mostrar o terceiro volume destas edições da Saída da Emergência porque ele existe nestas edições mas também existe uma edição de bolso em português. O Lovecraft tem uma coisa muito particular que é uma das pedras basilares do terror cósmico cósmico porque estamos a falar coisas maiores do que nós quase do tamanho do cosmos de terror cósmico Cthulhu é uma das criaturas Lovecraftianas mais conhecidas eu não me vou alongar muito sobre o Lovecraft mas não acho que seja essencial ler Lovecraft é essencial talvez para perceber algumas coisas de terror mas não acho que seja das coisas mais simples de ler nem o Pau nem o Lovecraft. Eu tenho gostado de ler algumas coisas do Lovecraft mas também ele era uma pessoa não muito recomendável como pessoa portanto façam com isso o que quiserem mas não se sintam obrigados a ler Lovecraft só porque para ler o horror vocês têm que ler o horror não, não tem, não tem, não tem mas pelo menos tem o Cthulhu, o Cthulhu é fixe, é fofinho e tal depois outros autores se calhar não tão conhecidos mas que também têm coisas muito interessantes em terror em particular é quase, quase tudo contos Algernon Blackwood, contos, este é uma edição em português também pela saída de emergência, em particular destaco os contos Os Salgueiros e o Wendigo normalmente são contos que envolvem, estes dois que são os dos mais conhecidos do autor envolvem alguma componente relacionada com a natureza e com pessoas que não estão habituadas a estar com a natureza e com a relação que elas têm com a natureza muitas vezes não, pode não acabar bem não vou dizer que não acaba bem mas pode não acabar bem Ainda em português, Arthur Machen, O Terror e O Grande Deus Pan O Arthur Machen é um autor de viragem do século, portanto entre o século XIX e início do século XX O terror tem uma componente muito ligada à Primeira Guerra, muito, muito interessante e até a mesma maneira como é escrito é extremamente interessante O Grande Deus Pan não foi o meu favorito, apesar de ser um dos contos mais conhecidos do autor e O Povo Branco, que também aparece aqui no Grande Deus Pan, também é uma das obras mais conhecidas dele são interessantes estes contos talvez sejam mais acessíveis que Lovecraft, eu gostei bastante de conhecer existe ainda um outro autor, existe um outro autor que eu apenas não encontro hoje que é o Ambrose Beers, existe também traduzido em português eu infelizmente não tenho nenhuma edição que também tem vários contos de terror e que são extremamente interessantes e são na mesma onda do que estes Menos conhecidos, a não ser que já sejam pessoas que já andem nos cenas de terror há mais tempo The King in Yellow, do Robert W. Chambers um livro que se vocês o lerem vai vos levar à loucura A premissa é esta, eu ainda não li Portanto, se alguma vez me virem doida já sabem, eu li o The King in Yellow O The Drug and Other Stories, do Alistair Crowley Crowley? Crowley Simplesmente porque Alistair Crowley é uma, acaba por ser uma, foi uma pessoa que existiu mas também é uma personagem em vários livros e mencionadas em imensas séries sejam elas de livros, sejam elas de televisão e por isso mesmo eu queria conhecer a escrita do senhor Normalmente tem componentes ligados à magia, à magia negra Soou tudo muito bem, ainda não li Mais algumas recomendações que são livros que todos já ouvimos falar e que sim, são ótimos exemplos de terror na época em que foram escritos The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson Toda a gente já ouve falar no Dr. Jekyll and Mr. Hyde Eu, por acaso, do Stevenson Gosto também do The Body Snatcher que acaba por ser uma espécie de passa-se antes do Dr. Jekyll and Mr. Hyde Tem uma componente que liga as duas histórias e gosto também da Olala que é uma história de vampiros Interessante, também Casos tenham curiosidade O Drácula, do Bram Stoker que eu li pela primeira vez este ano e adorei Frankenstein, da Mary Shelley que, por acaso, até, historicamente, é mais antigo do que outros que eu já mencionei Não é a minha coisa favorita da Mary Shelley gosto mais dos contos dela mas é sempre uma ótima recomendação O The Turn of the Screw Se seguem a Ana, da Anatomia do Livro o podcast dela Ela fez um episódio recentemente sobre o The Turn of the Screw que eu agora não me recordo como é que se diz em português muito bom, sem spoilers e que, se vocês estiverem interessados em saber mais coisas sobre o livro, recomendo The Picture of Dorian Gray O retrato do Dorian Gray do Oscar Wilde também tem vários elementos de terror Também tem elementos de outras coisas até porque eu li este livro até por outras componentes do próprio aumento de terror Uma outra boa opção para quem gosta de contos de fantasmas em particular é o Ghost Stories do M.R. James Vão ser aquela série que houve com o The Haunting of Hill House A Maldição da Hill House vai ter um spin-off que é a adaptação de três contos deste autor portanto, no caso alguém esteja interessado é o M.R. James Eu apenas li um conto ou dois escrita num é a coisa mais acessível e esta edição tem letra letra facilita por formigas mas detalhes à parte é um autor também bastante bem referenciado Autores clássicos que também têm histórias de terror mas que não são necessariamente conhecidos por elas recomendo imenso O Cocher da Morte da Selma Lagerloff é uma ótima aposta talvez o meu conto favorito da autora mas não sei, eu também gosto de outros mas nesta onda do terror este é uma ótima aposta Tales of Mystery and the Macabre da Elizabeth Gaskell eu por acaso este já li e gostei bastante existem umas edições mais recentes com umas capas mais apelativas Best Ghost Stories do Charles Dickens aliás o conto mais conhecido do Charles Dickens aquele conto de Natal é uma história de fantasmas e por isso mesmo também é aplicável para o livro se te atreves The Ghost Stories of Edith Wharton eu ainda não li eu tenho muita coisa da Edith Wharton e o cartudo da Edith Wharton mas estes ainda estão para ler uma autora do final do século XIX início do século XX outros autores menos conhecidos Melmoth the Wonder do Charles Mathurin o Melmoth the Wonder é ficção gótica como é que é? realismo psicológico segundo aquilo que está aqui atrás eu estou a incluí-lo como terror porque a personagem do Melmoth faz um pacote curião e depois duas autoras que são conhecidas que são conhecidas não uma delas é conhecida pelos contos de terror a outra nem por isso é mais conhecida até pela sua ficção para a infância que não é de terror nem não tem nada a ver estou a falar da Edith Nesbitt ou E. Nesbitt como aparece a minha parte das vezes The Power of Darkness Trails of Terror da Edith Nesbitt destas edições da Wordsworth Classics Wordsworth Editions tem os dois nomes não interessa esta foi uma das autores que eu já li vários contos em outras antologias que irei mostrar de seguida e foi daquelas que eu tenho gostado imenso das histórias e por si mesmo andei à caça de um livro que tivesse as histórias todas da horror dela recomendo imenso a quem goste de histórias de fantasmas em particular e uma outra autora que também tem ótimas histórias é o The Ghost Stories of G. H. Riddle este também ainda não li ele é este relativamente recente aqui nos minhas estantes mas dos contos que eu já li em antologias dela gostei sempre e daí também querer ter esta edição se encontrarem Emilia B. Edwards em particular nos contos de terror também é muito conhecida é muito bem conceituada conhecida dentro do género não é assim tão conhecida se calhar como outros autores mas enfim e vou terminar com isto é tudo antologias de contos são quase todas em inglês mas peço desculpas porque é aquilo que eu tenho existem também antologias de contos em português de fantasmas algumas até com coisas sobre o Portugal mas são coisas mais contemporâneas e neste momento estamos a falar de coisas de transição de século XVIII para século XIX para século XIX não século XIX para século XX era uma falda estava trocada em relação às histórias de fantasmas este é o único que eu tenho em português notícias de bolso tem ótimas histórias de fantasmas quais todas por mulheres excepto uma que é do Saki a Winifred Holtby Edith Wharton Catherine Wells a esposa do A.G. Wells Mary Webb Cloutilde Graves Charlotte Perkins Gilman e a Nesbitt a mesma que eu já vos mostrei há pouco recomendo imenso este livro tem o papel de parede amarelo porque caso alguém esteja interessado em ler esse conto é a única tradução que eu conheço em português mas provavelmente se cada um até existem outras The Oxford Book of Gothic Tales para quem quer explorar o gótico este é um excelente livro que mostra histórias desde os primórdios do gótico ainda no século XVIII passando pelo século XIX com algumas histórias como Edgar Allan Poe Sheridan Le Fanu Nathaniel Hawthorne Robert Louis Stevenson que tem o conto Olala que eu recomendo imenso tem o conto do Thomas Hardy Arthur Conan Doyle e a Inesbitt no século XX Ambrose Bierce que eu também já falei nil o Lovecraft Isaac Denison com o conto The Monkey e eu por acaso não falei nela ela tem um livro sete contos góticos que existe traduzido em português que também é perfeitamente válido para este desafio e é muito bom Eudora Welty nem tudo de Eudora Welty é gótico ponto de interrogação nem tudo poderá ser considerado como elementos de terror mas alguns contos têm esses elementos Jorge Luís Borges Angela Carter Joyce Carol Oates Isabel Allende portanto isto é tudo gótico De virar o book of ghost stories editado pelo Richard Dalby quase todas as metodologias do Richard Dalby são com histórias de fantasmas existem algumas muito interessantes não só de contos vitorianos mas também existem umas como contos de Natal que eu ando com os olhos postos nelas há algum tempo mas ainda não tenho nenhuma de minhas tantas mas que parece ser algo extremamente interessante The Mammoth Book of Victorian and Edwardian ghost stories também editado pelo Richard Dalby para quem gosta de literatura vitoriana é uma ótima opção The Mammoth Book of Haunted House Stories este editado pelo Peter Haining este também é uma boa opção para quem queira procurar casas assombradas tem uma combinação de autores do século XIX e do século XX muito interessante o Oxford Twelve Irish ghost stories também tem histórias muito muito boas este foi um dos primeiros que eu li e descobri várias autoras e autores que achei muito interessante mas em particular autoras The Virago Book of Victorian ghost stories também editado pelo Richard Dalby que provavelmente tem histórias repetidas dos outros dois que já vos mostrei e The Antology of Ghost Stories também editado pelo Richard Dalby já leram algum destes livros? vão ler algum destes livros para o Lee se te entreves recordam-se de outros autores ou conhecem outros autores ou outros livros que também podem ser considerados com elementos de terror ou horror recomendem nos comentários e até ao próximo vídeo de recomendações e até ao próximo vídeo